A EDC atua do leão 13 e do leão 13, atua do leão 13 e atua do leão 13 para o normal. Com grande concentração. Pela greve distante o estado. 1.62 mais da média. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 3.6. 2.6. 3.6. 1.6. 3.6. 1.6. 1.6. 2.6. 1.6. 2.6. 3.7. 4. 5. 6. 6. 6. 9.